Eu trabalho o dia inteiro, minha profissão é outra e eu tinha uma ideia, tinha uma frustração que eu queria resolver com um projeto, mas me parecia muito fora da minha alçada. Eu acho que eu precisava de ajuda mesmo. Para a gente o Lab é muito importante porque ele é o espaço que a gente tem para apoiar os inovadores sociais, os empreendedores sociais. Ele é um ambiente inovador que permite que essas pessoas levem essas ideias, validem suas hipóteses, usando tecnologia para resolver um problema da sociedade. A gente tem representação de 14 estados nesse Lab e está sendo muito legal porque essa quarta edição tem muito mais diversidade, não só regional, socioeconômica, então vem do que é empreendedorismo e inovação, vem de todos os lugares. O Social Good para mim tem sido um divisor de águas. Com as ferramentas que são ensinadas no Social Good foi possível repensar toda a iniciativa, aprimorar o conceito, a teoria de mudança. A possibilidade de participar do Lab e ver todas essas ideias focadas em tecnologia, algumas até relativamente simples, falta ideia, falta o clique, é fenomenal ver a quantidade de agentes que tem ideias borbulhando e pronto para fazer uma mudança efetiva na sociedade. Quando a gente vive nessa sociedade assim tão agressiva, a gente cai num pessimismo de achar que está tudo piorando. E quando a gente é parte de 100 pessoas que estão dedicando as suas vidas para mudar uma realidade, para melhorar as coisas, o meio ambiente, as pessoas começam a se sentir parte de uma coisa maior. E todos eles têm um sonho, que é um sonho de melhorar a vida das pessoas. Não, não tem volta depois do Lab, não tem como voltar atrás. Que bom, né? Que bom. O que é o Lab hoje para mim? O espaço de colaboração e aprendizagem mais poderoso e mais eficiente que eu já convivi e vivi na minha vida. O espaço de colaboração e aprendizagem mais poderoso e mais poderoso e mais poderoso e mais poderoso.